A cada sete minutos, uma mulher é violentada no Brasil. Metade dos casos são de violência doméstica. Os registros afirmam ainda que os filhos das vítimas presenciaram ou sofreram violência. Pesquisas também afirmam que a maioria dos agressores já tiveram algum vínculo afetivo com a vítima. A violência contra a mulher constitui uma das principais formas de violação dos direitos humanos. E o feminicídio está extremamente presente na nossa sociedade, onde o homem iguala a mulher a um objeto e tem total controle e posse da sua vida e da sua morte. Quando eu vim ser estagiária aqui, antes de ser psicóloga, eu estava antes de me formar, e aí eu atendi uma moça e foi muito difícil, porque era um dos primeiros casos que eu estava atendendo sozinha. E aí essa moça, ela tinha um olho meio... É como se ele tivesse sido perfurado, alguma coisa, ele era meio branco assim. Então ela chegou para o atendimento normalmente, e aí eu fui atender, ela perguntei o que tinha acontecido. E aí ela já sofria a violência há mais de 11 anos, tinha um monte de boletim de ocorrência, várias situações difíceis. E aí quando ela contou que o olho dela, na verdade, ela era cega de um olho e foi por conta de um dos casos de violência, aquilo me chocou muito, foi muito difícil. A situação de violência tinha gerado aquilo, numa confusão, numa briga. Ele pegou um fio de cobre e bateu nela, e aí bateu no olho, e aí o olho dela, sei lá, se furou, alguma coisa aconteceu e ela ficou cega de um olho. Então esse, para mim, foi o caso mais difícil de lidar, assim, porque, na verdade, a violência é complexa em muitos setores, né? A violência física não é a que mais causa danos, né? A que causa maior quantidade de danos, mas ela é a que mais choca quando a gente vê. Então, assim, olhar para aquela mulher e ela não ter mais uma visão, para mim, foi muito difícil na época, assim. Então, para mim, foi o que mais ficou marcado. Nós tivemos um caso, não foi no Rio de Janeiro, foi em Santa Catarina, quando eu era policial civil lá, que o agressor, ele não aceitava a separação, e ele vivia ameaçando a vítima, e ela procurou a delegacia para fazer o registro de ameaça. Esse homem se escondeu em cima do telhado da casa da vítima, passou uma noite em cima da carga, e quando ela chegou, ele cortou o braço dessa moça fora, com um facão. O dever dos órgãos públicos e da sociedade civil é prevenir e combater essa violência. Por isso, existem alguns meios de atendimento e tratamento à mulher violentada. Então, o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, Tia Alice, o nome dela, porque ela era uma pessoa que batalhava muito em associações de bairros, em comunidades, enfim, foi homenageada por conta disso. Ele aconteceu desde 2007, foi fundado em 2007, aberto em 2007, na verdade, e é um serviço da Prefeitura de Petrópolis que atende mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Geralmente, quem vem aqui já sabe do que se trata. A gente recebe mulheres, acolhe mulheres em situação de violência, como eu disse. Essas pessoas são ouvidas e atendidas por uma equipe técnica multidisciplinar. Nós temos aqui advogados, psicólogos, tínhamos assistente social também. E, de alguma forma, essa mulher passa em qualquer uma dessas técnicas para a gente ver de que forma melhor a gente pode atendê-la no seu total, no seu todo, vamos dizer assim. A gente tem atendimentos depois que ela vem no primeiro dia. Ela ainda continua sendo atendida por nós durante algum tempo para que a gente consiga fortalecer essa mulher, para que ela sozinha possa sair da situação de violência de alguma forma melhor e possa caminhar sozinha nesse sentido. Aqui nós fazemos atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica da cidade. Não temos na cidade de Petrópolis uma delegacia especializada, porque ainda não existe demanda suficiente para isso. Mas temos um núcleo dentro da delegacia da 105BP, onde fazem parte eu e a outra policial, Fabiana Jorge, alternando os dias em que fazemos esse atendimento. O atendimento é feito de 10 da manhã às 8 da noite por policiais femininas. Mas caso aconteça alguma situação fora desse horário, a delegacia fica aberta 24 horas e sempre tem uma policial feminina para fazer esse tipo de atendimento. Mulher, você pode antecipar os sinais da violência. Pense você. Ele te controla excessivamente. Ele te constrange verbalmente. Ele te isola de amigos e família. Ele maltrata seus animais de estimação. Se você confirma pelo menos uma dessas questões, abre os olhos, você corre riscos. Esses sinais não servem para julgar ninguém, mas sim para nos exigir atenção. E o pior de tudo é a agressão. A agressão tem que ser falada, tem que ser divulgada. Porque antigamente, mesmo na minha época, eu via mulheres que algumas se casavam para se livrar de pai e mãe, mas acabavam sendo espancadas pelo marido. E tinha vergonha de falar. Conheço muitas mulheres hoje de idade já que apanhavam do marido e ficavam quietas. Isso também aconteceu comigo. Quando meu filho mais velho tinha 3 anos, meu marido começou a me bater e eu comecei a sofrer calada, porque eu pensava no futuro deles. Se eu largasse ele com o pai, o futuro dele seria igual ao do pai. E o meu marido me batia e eu, por causa deles, nunca tomei uma posição mais acreditando que Deus ia mudar a situação e que eles iam melhorar. Mas só que agora está pior. E agora, no dia 11 de outubro, eu tive que sair de casa. Já fomos para a delegacia, já fui para a lei Maria da Penha, entendeu? E o pai nunca tomou providência. Quando ele... eu falei que ele foi recuperado, porque antes de eu conhecê-lo e tudo, ele bebia e tudo. E ele voltou a beber. Mas aí ele começou a ficar violento, coisa que ele não era. Bateia na... É, me bateu e tudo aí. A primeira vez que ele me bateu, eu fui e denunciei na delegacia. Aí, quando me chamaram lá, eu fui e errei. Retirei a queixa. E do momento que eu deixei de dar as coisas para os filhos, os filhos começaram a me agredir também. Me deu um tapa na cara mais velha, que deslocou aqui o maxilar. E meu marido também já me enforcou, entendeu? Já me jurou de morte. É uma dor muito grande, porque eu tive duas isqueminhas, início de AVC, entendeu? E mesmo assim, trabalhando. E sempre meu marido, quando bêbado, ele quebrava as coisas e tudo. E as coisas faltando em casa. Eu sempre digo que a gente aqui, que a gente tem uma escolha. E que isso é importante da gente passar para todas as mulheres que, porventura, estiverem assistindo a gente nesse momento. Então, assim, tem escolha, precisa ir atrás dos seus direitos, se fortalecer para tentar sair da situação de violência. Ninguém tem direito de viver em situação de violência. Não é só a mulher. A gente ainda é um grupo que é considerado sexo frágil, infelizmente, pela sociedade. Não é uma sociedade machista, não é uma sociedade conservadora. Mas a gente tem que ter a noção de nossos direitos, procurar os nossos direitos e ter a certeza de que a rede pode nos fortalecer para a gente sair dessa situação de violência. A gente tem escolha. O mais importante é saber que tem ajuda. Porque a gente está aqui. O nosso trabalho, ele é muito valoroso, assim, muito custoso para a gente. Trabalhar com as situações de violência, elas não são agradáveis, né? Os olhares, os sentimentos, as emoções. Mas quando a gente está aqui por conta de uma causa, uma coisa maior do que isso, e é importante, eu acho que essas mulheres entendam que a gente está aqui. Que o serviço está aqui, tem uma saída, tem uma procura. Aqui a gente tem um braço amigo, somos mulheres também, a gente se reconhece nas mesmas situações. Somos mulheres em situações de vulnerabilidade, porque nascemos mulheres. Então, assim, a gente está aqui para apoiar, para ajudar, para ajudar a superar, criar autonomia, um empoderamento mesmo. A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que andar para frente. A gente tem que criar os nossos filhos para que ele seja uma pessoa que ajude o nosso país a crescer. Então, a gente tem que estimular o nosso filho a estudar, sim, para ser um cientista, para ajudar o nosso país a ser bom. Uma adolescente em casa, uma mulher em casa, que tem capacidade de trabalho e não está trabalhando porque não quer, ela não está contribuindo para ninguém, nem para ela mesmo, nem para a família dela, nem para o país dela, nem para a cidade dela. Então, assim, procurem produzir, procurem trabalhar, procurem estudar, porque o trabalho, o estudo, ele te dá autoestima. Você se sente útil, você se sente produtivo, você não depender de ninguém. A mulher que não trabalha, a mulher que não procura estudar, ela vai ser dependente de alguém. E isso coloca a mulher em uma situação de vulnerabilidade. E esse tipo de situação faz com que ela sofra essas situações, porque o homem acha que manda, porque o homem acha que controla. Mas, de alguma forma, a gente se coloca nessa situação quando a gente não toma uma postura de produção. Produzam para vocês mesmos, para que vocês se sintam bem, para que vocês tenham autoestima, e para que vocês nunca sejam submetidos a esse tipo de situação, nem nunca permitam que ninguém faça isso com vocês. Eu acho que toda mulher, sendo ela casada ou não, sendo namorada, do momento que ela levou apenas uma agressão de palavra, uma agressão verbal, ela já tem o direito de denunciar. O homem tem que ter respeito pela mulher. A mulher hoje em dia, desculpa vocês homens, mas as mulheres hoje encaram mais trabalho do que o homem. Entendeu? Então hoje não tem motivo nenhum para a mulher apanhar e continuar calada. Quanto mais calada ficar, mais agressiva eles vão ficar. Foi o que aconteceu comigo até agora. Então nós não temos que ter medo, nós temos que ir em frente. E se as mulheres se unissem e fizessem o papel da gente, cobrassem que nós mulheres tenhamos direito. Nós não temos só deveres. Todos somos livres. Seja negra ou branca, seja pobre ou rica, ninguém merece ser vítima. Se é moderna ou se é clássica, se é empregada ou patroa, seja católica, evangélica, ateia ou umbandista. Se é alta, baixa, gorda ou magra, nenhuma mulher deve ser violentada. Mulher, o que dizer desse ser tão confuso, encantado e agitado? O que falar dessa perfeita simetria, que irradia a ousadia, que altera a rebeldia? Como descrever algo cheio de graça, que muito sabe disfarça, que desfaz a desgraça e exala a vitória? Ela com seus olhos radiantes, o seu corpo intrigante, estilos e semelhantes de cores extravagantes. Às vezes dificultosa, excessiva, ansiosa, alterada, mas nunca errado dissimulada. Na verdade, seu sorriso brilha como o sol, seu rosto traz a paz e a palavra satisfaz. Seu beijo cura o joelho ralado, renova o coração quebrado e abraça o menino levado. Ela é mãe, mas também é filha, é irmã e principalmente amiga, é esposa e a perfeita companhia, é a que traz alegria nas coisas mínimas. Mulher, você pode lutar pelo que é seu, tome seu lugar, seja feliz, seja sonhadora, dê risadas, chore, grite, seja forte, você pode tudo, seja corajosa, seja mulher. Mulher. сама coisa junta, Uma coisa junta, eu teria que, você pode ter Andorivas. A partir da parede, uma coisa úorte, mas ainda quebrado, porém. Eupersonneosa, acho pen that um pouco, eu tenho feito para a愢車. Eu tenho feito para o Сейчас. E teto para oếnos, eu tenho feito para o revealedee, e eu tenho feito. Amém. Amém.